A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de uma mulher no bairro de Cajazeiras 4, em Salvador. Olha que história, hein? Rosineide Silva e o marido Fabrício Oliveira teriam ingerido um feijão envenenado. O corpo de Rosineide foi encontrado na casa. Já Fabrício passou mal na rua, com sintomas de intoxicação. Ele foi socorrido por vizinhos e está internado em um hospital aqui de Salvador. Ele saiu gritando em frente à casa que tinha comido feijão. E quando os policiais chegaram à casa, encontraram a mulher que tinha gente em casa. Tinha um sogro no térreo, parece que é surdo, e uma criança. Aí falaram, Rosineide está lá em cima dormindo. Na verdade, ela estava morta já. Então, está tudo sendo investigado. Um caso muito misterioso. Alguém tocou veneno no feijão e o feijão da casa morreu a mulher. Ele, não, não sei. A polícia está investigando essa história, que é bem misteriosa mesmo. Bem misteriosa. O feijão sem veneno não ia matar. Alguém tocou veneno lá, agora só morreu a mulher. Ele passou mal, está internado. O sogro estava lá, não sei se comeu o feijão, nem a criança. Infelizmente, ela morreu.